Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. E hoje eu estou aqui com... Oi, gente! A Maria Clarinha e o Joãozinho. Tá atrasado? Nossa, a criança não vai nem entender a piada. É verdade! Mas tudo bem! E uma novidade deste canal, não iremos fazer um vídeo de comida hoje. Maria está feliz que não vai comer hambúrguer pela primeira vez. Não, o hambúrguer ela até come, né? Mas o problema é sardinha, que ela adora. A gente tem que fazer um vídeo... Como ela gosta? Eu vou fazer esse vídeo. Levando a Maria no rodízio japonês. E ela pode experimentar um pouquinho de carne. Você vai comigo, amor, nesse vídeo? Eu vou, nós vamos. Não vai mais três. Mas enfim, hoje estamos aqui pra fazer um desafio em que teremos vários objetos. Objeto fica embaixo da nossa caixa maravilhosa. Quando levantar a caixa, a gente tem que adivinhar o nome do filme de acordo com esse objeto. Ah, a gente escreve? A gente escreve. Isso horrível. Não, eu não tenho a mínima ideia, porque tem uma pessoa que não assiste filme sou eu, né? Eu também não. O João é tipo assim, a enciclopédia de filmes. Todos os filmes. Sério, a gente abre o Netflix. Já assisti. Não, eu gosto. Já assisti. Gente, é porque assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho a minha mente só de madrugada, entendeu? Então, no período da tarde e noite, quando eu tô sozinho, eu taco o filme e o filme vai rolar, né? Eu fico aqui, ó. Mas assistir que é bom você assistir. Não, eu assisto. Mas é porque eu assisto mais de uma vez também, entendeu? Entendi. Então, eu consigo, tipo, eu pego umas partes na primeira vez. Na segunda eu pego o que eu não peguei. Na terceira é só pra dar aquele... Entendi. Mas enfim, vamos começar. A gente tem uma chance cada um, né? Quando subir a caixa. E vocês aí de casa tentem também, comentem, ó. Primeiro eu achei que fosse tal. E aí a gente vai sabendo quantos a gente vai aceitar, quantos a gente vai errar. E é um desafio pra vocês aí de casa também, fechou? Então bora pra primeira rodada. Bom, então galera, primeira rodada. Já estamos aqui com os nossos papéis e canetas. E vamos ver o que é. Tem tempo pra escrever? Eu já vou escrever rápido? Não. Escreve. É, escreve. 1, 2, 3 e... Gelo. Pode ir? Nossa, o gelo tá todo derretido, no caso, né? E tem que escrever um filme relacionado a gelo, então. Isso. Um título com gelo ou que tenha gelo no meio... Mas pode ser igual um do outro? A gente tem que acertar, tem um que é correto. Entendeu? Tem de... Ah, só um é correto? Só um é correto. Terminei. É o único que me veio a cabeça, mas agora já veio vários. Me veio um de cara e agora veio vários. Não, eu vou não mais esquecer, vai. 1, 2, 3 e... Frozen. A Era do Gelo. É o quê? A Era do Gelo 2 que você coloquei ainda. E é Frozen. Ah, eu coloquei A Era do Gelo porque... O único que veio na minha cabeça foi Frozen. Então, o único que veio na minha cabeça foi Frozen, aí quando eu escrevi eu pensei A Era do Gelo. Mas... Eu já tava meio pensando o que a gente vai escrever isso porque eu achei que nunca assisti Frozen. Nunca assisti Frozen. Nunca? Não. Só que tem vários filmes que tem gelo, né? Não é igual. Não é igual. Eu acho que Frozen é um negócio mais neve ali, né? É, mas ela congela tudo, Vitor. E a Era do Gelo que tá o mundo inteiro congela. A misericórdia. É a produção... É a produção... Ô, produção que escolheu. Vai errar. Não é a gente, não. Marcha no Gelo. E o quê? Então, eu e Maria temos um ponto cada. João, Zelo. Próxima rodada. Já estamos aqui pra segunda rodada. Vamos ver o que é. Uh! Uma aranha. Uma aranha? Nossa, só tem uma aqui na minha cabeça. Pode começar? Pode. Nossa, eu não consigo pensar em nenhum. Se não for muito óbvio, eu não consigo pensar em nada. Vai. Dois, treze. Espera aí. Vai. Dois, treze. Homem-Aranha. Spider-manzada 3. Homem-Aranha e Spider-man é a mesma coisa. Sabe por quê? Que a aranha que ficou o Homem-Aranha no Spider-man 1 e no 2, que é o Homem-Aranha, ela não é totalmente preta. Ela tem uns detalhes vermelhos. E no Homem-Aranha 3, que aparece o Homem-Aranha preto. Ai, marcha na bumela. É o Homem-Aranha, correto? Não. Vamos acertar. Spider-manzada 3. Todos acertaram o Homem-Aranha. Que jogo tá injusto. Cadê a pintinha vermelha dessa aranha aqui? Vida, tem que... É uma coisa que lembre. Vai dizer que a era do gelo é pedra de gelo. Não. Bom, enfim. Todos acertaram. Dois pontos pra mim. Dois pontos pra Maria. Um ponto para o João. Eu acho que tinha que ser um e-mail pra ver a pergunta do Homem-Aranha 3. Já vai escrever Spider-manzada. Zada? Zada 3. Meu Deus. Podia descontar, pão. E a folha, João? Você não vai usar mais? Ai, gente. Eu vim usando inteiro. É uma nova. Próxima rodada. Já estamos aqui pra terceira rodada. Vamos lá. João, acelera o passo aí. Eu já estou com um e-mail já. Deis, treze. Gente, nem apareceu lá na câmera de tão pequeno. É fácil esse. Vou mostrar. Esse é fácil também. Adorei. Eu vou escrever sério, lento e fácil. Ah, é verdade? Tem isso? Nossa, eu não sei se escreve assim. Esse eu achei. Achei muito doce na boca de criança. Muito. João está escrevendo um texto. Olha a bíblia. Não, ele está inventando palavras. Disneyzada. Vai. Um, dois, treze. Aladdin. Aladdinzada, bravíssimo da Disneyzada. Ganhei, desculpa. Vai começar a descontar pontos? Eu coloquei na Disney. E daí? Aladdin e Aladdin, dependente de seu. Mas Aladdinzada, bravíssimo. Aladdinzada, bravíssimo da Disneyzada. Ele explica tudo. Marcha no Aladdin. Beleza. Marcha no tapetinho, eu vou adoro. Então, três pra mim, três Maria, dois João. E os dias... Eu cantar não mereço meio ponto. Porque eu lembrei da música do filme. E os dias... A música é essa? Não é? As noitinhas da Ará. Não é essa a música? Um ponto pra mim, que eu vou lutar a música. Um ponto pra mim. Estão me roubando. Olha aqui, ó. Música do Aladdinzada. Bravíssimão. Gente. Me aceita a gente. Não é então. Olha aqui. Noite da Arábia. E os dias também. Cinco pontos pra mim. Estou sembrar a música. Era só que me voltaram. Mas ninguém pediu a música. Ninguém tá pedindo a música. Qual o filme? Cara, mas quando for ouvir qual a música, não tô pra jogo. O jogo não aceita perder, vocês sabem disso, né? Tá bom, então toca seis e meio a dois e dois. Próxima rodada. Quarta rodada. Vamos ver o que é. Um, dois, treze. Maçã ousada. Uma maçã. Uma maçã ousada. Aquelas. Fiz até a demonstração pra galera de casa. Eles não sabiam. Gente, eu esqueci. Quero ver que vocês vão ver. Um, dois, treze. Branca de neve. E os sete anões. Conto pra mim. O filme é esse. Vocês fizeram errado. E fim de papo. Imagina que o cara... Não. Vocês erraram logo do filme. Todo mundo acertou. Assim que tinha que... João. Na próxima vez, então, que for homem ou não, eu vou só escrever homem. Homem. Eu vou. Branca de neve, todos. E os sete anões. Branca de neve só não tem. Ou me roubando. Na alta. Aladim. Primeiro que eu escrevi. Aladim isada brabíssima da Disney isada. Só por ter escrito isso aí, por um ponto e meio, no mínimo pra mim. Beleza. Lembrei a música. No mínimo cinco pontos. Cantei a música. Mais um. Branca de neve. Todo mundo. Branca de neve. Branca de neve. Eu vi como? Sete anões, filha. Próxima rodada. E todo mundo ganhou ponto. Tá injusto. Ele fez taranha na tua boca então. Tá injusto. 4 pontos pra mim. 4 pontos pra Maria. 3 pontos pra João. Próxima rodada. Tadã. Banana. Gente, banana. Fácil? Uhum. É óbvio. Não, é fácil não. Pode ser, não sei. Vamos ver. Eu vou fazer aqui porque o João vai querer me roubar. 2, 3 e... Minions. 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 Que o filme que ele escreve tá... Mas tem um filme dos Minions. Qual tá certo? Minions. Mas aí é muito chato. Vocês não sabem o filme que é fazer o filme. Tá fazendo errado. Mais um. 5 pontos pra mim. 5 pontos pra Maria. 3 pontos de João. Não vou mais participar. Porque se for pra ser assim, da próxima vez eu vou colocar Tarzan. Porque o macaco come a banana no filme, então é isso que vai... Podia ser. Podia ser. Próxima rodada. Sexta rodada. 1, 2, 3 e... Uau. Isso é fácil. Um anel de brilhantes. Eu não sei. Um anel de brilhantes. Pode ser várias coisas. Vai. 1, 2, 3 e... Botei Cinderela. Ai, também eu chutei. Cinderela? Senhor dos anéis. O mais bravíssimo de todos. Vraau. João acertou. Vraau. Senhor dos anéis. O mais bravíssimo de todos. Mar. Senhor dos anéis. Senhor dos anéis. É, um anel faz sentido, mas eu pensei que fosse a Cinderela. Eu também. Tem todo aquele bonitinho. Porque a Cinderela é mais um sapatinho de cristal mesmo. Próxima rodada. Então, nesse caso, 5 pontos pra mim. 5, Maria. 12, né? 4, João. Só da música foi 5. Penúltima rodada agora. João, tem chance de tu recuperar. Que isso? Eu tô lembrando de mim. 1, 2, 3... Um carrinho. Nossa, um carro é difícil demais. É um carrinho. Ó, mas calma aí. Vamos avaliar o carro em si. João, é um carrinho. Pela avaliação, pode ter vários filmes envolvendo os carros. Vários, vários, milhares. Mais do que milhares. Bom, eu tenho um que vem na minha cabeça de cara. Eu também. Vou meter o que tem mais franquias. O que tem mais filmes na minha boca. Franquias. Vai ficar numa vida. Aham. Não consegue. Vai. 1, 2, 3 e... Transformers. Pô, Transformers era um bom. Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos. Saudades. Pô, Walker, o bravo. Velozes e Furiosos. Tá certo. João... Eu pensei, sabe o que? Ó, tinha, mano, vários filmes de carro. Até que o vídeo já participou. Carros, o filme Carros da Disney. É verdade. Eu coloquei, tinha colocado. Carros? Carros é bom. É verdade. Só que Velozes e Furiosos tem... Pô, oito filmes. Saudades, Paul Walker. Brabão. Então temos o que? 6 pontos pra mim. 5 para a Maria. É isso? É, e 13. Mas eu errei um que a Maria acertou o último, não? Não. Eu e Maria errei. Errou. Tá, então 6, 5 e 4 e... Um! Puxa! 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 Ele não vai aceitar não, não. A Maria... Eu errei dois até agora. A Maria errou dois. Eu errei um. Não, o último você errou e errou esse. E o último? Eu errei dois. Você errou Senhor dos Anéis e você errou do Carlos. Bom, vai contar. Vai contando. Vai contando. Aqui ó, o último. O que você botou? Cinderela. O pai botou Senhor dos Anéis. Sim, você acertou. Então só aí, pá. Foi pra 5. Agora Velozes e Furiosos. A Maria botou? Transforma. Transforma. Então não tem como. O pai tá lá atrásão, assim. Não, então é 6, 5 e 5. Eu acho que eu tô com 12. Mas tá bom. A gente tá rolando aí. E agora a última é a chance de empatar ou de voar. De dar marcha, né? De dar marcha. Então vamos para a última, última rodada. 1, 2, 3 e... Hambúrguer. Um hambúrguer. Lindo e maravilhoso. Dieta nos gladiadores. Verdade. É um hambúrguer a cara. Mas é um documentário. Já terminei. Antes deles mostrarem, já deixem o seu like. Comentem aqui quais vocês acertaram, quais vocês erraram, quais acharam fáceis, difíceis. Comentem junto pra gente manter essa troca. Gente do céu, olha o texto. Agora ele pegou a caneta que tem várias cores e agora ele fez um limpado. Vai. 1, 2, 3 e... Tá chovendo hambúrguer. É, chovendo hambúrguer. Tá chovendo o quê? Hambúrguer, Fiufu. Marcha no hambúrguer. Ai! Ai! Continuamos com muitos. Tá chovendo. Enfim, galera. Hambúrguer. Eu ganhei. Mentira. Pode comer? Pode. Tá congelado. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Fui campeona. Você mandou bem, Fica. Você mandou bem. Mandou bem, mandou bem, mandou bem. Quem ficou até o final, comenta hashtag gelo. Insustiça. Ou, que o próximo vídeo eu quero. Descubra a música. É verdade. Vamos fazer. Se vocês quiserem, comenta aí embaixo. Descubra a música que a gente tira a palavra. Quem ficou até o final, comenta hashtag gelo. Quem ficou até o final, comenta hashtag gelo. E sim. Matheus, Matheus, tira a música. Deixa só a minha voz. E os dias que descem. Vou pegar meu tapete voador e vocês vão ver isso.